Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês um farm ridículo de XP, que você vai ganhar 20 mil de XP por minuto, cara. É bizarro o que dá pra fazer com isso aqui. É um método, não é glitch, não é exploit, é exploit de certa forma, né? Onde você constrói vários locais pra extrair certos materiais e você pode ficar construindo esse imã aqui e ganhando 99 de XP toda hora. 99, 99, infinitamente até você cansar, tá? Só que tem umas coisas que você precisa saber como que constrói isso e eu vou mostrar aqui nesse vídeo, vamos lá. Bom, o primeiro passo pra esse esquema funcionar é o seguinte. Você vai precisar de uma nave que tenha uma capacidade de carga relativamente grande. Pelo menos 1.500, 2.000 se você conseguir, tá? Ou você compra uma nave com isso ou você constrói, né? Coloca compartimentos de carga na sua nave a partir do construtor aqui mesmo, tá? E você vai fazer uma nave com bastante capacidade de carga. Pode tirar arma, qualquer coisa, lança míssil, só coloca carga pra nave ficar com uma carga legal. A nossa próxima parada é Alpha Centauri aqui no planeta de Jameson, ok? A gente vai aqui em Nova Atlântida, que é onde a gente vai estacionar perto da nossa nave, tá? E aqui a gente vai encontrar essa loja, onde vai vender alguns recursos que a gente vai comprar. A gente vai precisar comprar várias vezes esses recursos aqui, por isso a gente tem a carga da nave alta. Então a gente vai ter que vir aqui, comprar alumínio, ferro, tungstênio, tá? Essas coisas. E também vai comprar berílio, você vai comprar, deixa eu ver aqui, cobre também. Estrutura adaptativa, ok? Compra todas essas coisas várias vezes. Pra você comprar essas coisas várias vezes, você vai comprar tudo que eu falei pra vocês aqui. Vai sentar em alguma cadeira e depois você espera 48 horas e vem aqui comprar de novo, tá? Assim que você comprar uma quantidade considerável dessas coisas, O objetivo pra gente estar perto, pra loja ser perto da nossa nave, é que a gente pode mandar esses itens direto pra lá, pra gente não ficar pesado. Então a gente fica mandando esses itens, comprando, mandando e etc. A gente vai comprar bastante, né? Uma quantidade legal, até quase encher a nave pelo menos. A nossa próxima parada é Hazal Rag, né? Na verdade no planeta Hazal Rag 2 aqui no sistema Hazal Rag. E bom, a gente vai vir aqui e a gente vai apertar de, apertar, mostrar recursos. A gente vai procurar uma área que tenha níquel e cobalto na mesma área. E nessa área aqui é o que tem, níquel, cobalto. E bem aqui, onde eu tô mostrando pra vocês com o mousezinho, aqui nessa área, bem no cantinho, tem níquel e cobalto. Então dá pra você construir uma base pra extrair esses dois minérios. E é o que a gente vai precisar pra poder fazer o farm de XP. Chegando lá, você vai simplesmente selecionar, lá vai ver se tem níquel e cobalto perto, com a coisa você vai andando um pouquinho. E a gente vai construir esses extratores. A gente comprou tanto alumínio, níquel e comprou, sei lá, ferro, tungstênio, pra gente construir vários extratores na área. Então a gente vai pelo menos construir cinco em cada zona de extração. Ou o máximo que der pra você construir, tá? Você vai colocando aqui o extrator de cobalto, que eu tô colocando, coloquei um monte. E depois você faz a mesma coisa com o extrator de níquel, tá? É só você ir colocando aqui. Depois disso, você vai construir algumas fontes de energia, né? De matriz solar. Você constrói algumas aqui pra poder fazer com que os extratores funcionem, sem nenhum problema. Pode pôr em qualquer canto aí. Depois disso, você vai construir aqui vários containers, tá vendo? Você vai construir vários desses containers pra poder armazenar os minérios da extração. Depois você vai linkar esses containers com os próprios extratores ali pra poder ir tudo lá pra caixa. Quando eu falo monte, é pra construir pelo menos uns 10 containers pra cada zona de extração, beleza? Vai construindo dessa forma, coloca um em cima do outro. Eu recomendo você colocar um do lado do outro, porque se você coloca em cima, fica difícil você acessar depois. Eu acabei fazendo isso no vídeo mesmo, vocês vão ver. Então, dificultou um pouco ficar pegando os minérios. Então, constrói um do lado do outro, atrás ali, mas de uma forma que dê pra você acessar todos do chão. Aí você vai linkando dessa forma. Aperta link em um, linka no outro também, vai linkando. De preferência, também linka os containers um no outro, tá vendo? Dá pra você linkar um container no outro. Assim o minério vai passando de um pro outro, assim que enche, tá? Então fica mais fácil. Então eu fiz vários links, tanto nas extratoras, quanto nos containers e tal. Beleza. Feito isso, você vai perceber que toda hora que encher, cada minério vai ter 125 de cada um. Então, você juntando 10 containers desse e enchendo, que eles enchem a mais ou menos a cada 24 horas passadas do jogo, dá pra você pegar muito cobalto e muito níquel. De uma quantidade, assim, ridiculamente absurda, tá? Você vai ver aqui, ó. Você vai mandando pra sua nave, pra você não ficar pesado, tá? Sua nave é... É bom você construir uma zona de pouso, ajuda bastante. E toda vez que você quiser ir pegar mais, você senta no sofá ali, 24 horas, eles já vão estar cheios de novo e você pega de novo. Esse processo é infinito, beleza? É só pra vocês entenderem que dá pra você chegar a nível máximo se você quiser com isso aqui. É bizarro, bizarro demais. Só que você vai ter que ter um pouco de paciência, que você vai ter que ficar fazendo isso aqui um tempo se você quiser chegar a nível muito alto. Entende? Mas é infinito. Depois que você fez isso, vai andando devagarzinho pra sua vida não cair, né? Quando você tá muito sobrecarregado. Constrói uma mesa industrial e a gente vai ficar construindo 99 imãs eternamente. Basicamente, esse é o farm. Você vai pegar um monte de níquel, um monte de cobalto e vai ficar fazendo esse esquema de construir 99 imãs. Porque a cada um item que você constrói, você ganha um de XP. Então 99 vai dar 99 de XP toda vez que você faz isso. No PC é mais rápido fazer isso aqui, que você pode só clicar ali no fundo da barra. Ela já vai pro máximo. No console, não sei se tem algum jeito, mas pelo menos eu não achei. Eu tenho que ficar enchendo a barra com o analógico até o 99. Mas esse esquema aqui dá pra você pegar 20 mil de XP, cara, em um minuto rapidinho se você tá no PC. No console demora um pouquinho a mais por causa da barra. Mas enfim, pessoal. Esse que é o farm. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveita, né? Não é bug nem nada. É algo do jogo mesmo. Tamo junto, até a próxima. Valeu!